Eu, em primeiro lugar, gostaria de me somar àqueles que veem a esperança, porque eu tenho tentado trabalhar nesse momento tão adverso e doloroso com a esperança. Esperança não no sentido de esperar, mas no sentido do verbo esperançar, de que nós podemos, de fato, dar um salto à frente nesse processo. Eu só tenho uma preocupação, quer dizer, na verdade, algumas preocupações aqui nessa introdução, de que, em função da perspectiva da vacina, a gente não imagine que essa é a solução para tudo, porque nós estamos numa curva que não consegue ser rebaixada, nós estamos enfrentando mal a pandemia, nós estamos com enfrentamento ruim da pandemia no Brasil. Eu diria que hoje nós não temos controle sobre esse processo. Acho que essa, inclusive, é uma das razões do Brasil entrar rapidamente nessa discussão da vacina também, para além da importância da ciência e do SUS, como nosso patrimônio maior em toda a análise que possamos fazer da pandemia, que a gente defende há tantos anos e tanta gente quis privatizar o SUS. Mas é a preocupação de que a gente precisa, e essa comissão tem tido uma preocupação central nisso, de como enfrentar agora a pandemia, agora, nesse momento em que nós estamos vendo uma certa orfandade de orientação e muitas irresponsabilidades ocorrendo no Brasil em relação ao isolamento, à testagem e mesmo às medidas necessárias a serem tomadas. Então, me preocupa muito essa falta de controle e essa curva e que a vacina não seja um arrefecimento para as ações imediatas nossas no enfrentamento à pandemia. Algumas perguntas eu gostaria de levantar, algumas já foram feitas, mas eu gostaria de sublinhar aqui algumas questões específicas, até para dirigir algumas perguntas. Primeira, a ciência como valor, o SUS como nosso patrimônio, as instituições públicas como patrimônio, e a sua capacidade protegida legalmente de fazer suas parcerias com o setor privado. Isso tem sido muito importante ao longo dos anos no sentido de transferência de tecnologia e de produção. Nós asfixiamos o nosso complexo econômico, industrial e saúde nesses últimos anos, o que não por falta de capacidade de produção ou de capacidade de pesquisa ou capacidade de formular políticas nesse campo dentro das universidades ou das instituições de saúde, mas por falta de investimento, de ter uma política de investimento, de prioridade, de compreender que o Estado brasileiro tem que investir nesse campo. Então, a retomada é fundamental. Eu espero que essa agenda seja, essa agenda nossa aqui de discussão, seja retomada desse complexo econômico e industrial da saúde para reduzir a nossa vulnerabilidade e aumentar a nossa capacidade de resposta para a sociedade brasileira. Então, dentro dessas preocupações, algumas perguntas já foram feitas. A questão de avaliar, se estão sendo avaliadas outras vacinas, o que significa eficácia da vacina, isso o deputado Alexandre Padilha já perguntou. A questão da transferência de tecnologia era uma pergunta que eu ia fazer, se de fato existirá essa transferência de tecnologia e de que forma? Essa é uma pergunta que eu também quero sublinhar. Quero sublinhar três questões mais que são direcionadas como perguntas importantes. Primeiro, cronograma financeiro orçamentário. Se nós estamos pensando numa capacidade de produção inicial de 30 ou 40 milhões de doses iniciais, qual é o cronograma de liberação financeira que se pensa que é necessária e que o Congresso precisa intervir nisso? Isso é a primeira questão. Segundo, se nós não teremos doses suficientes para a população inteira nesse primeiro momento, se há uma estratégia para vacinação em termos de região, faixa etária, classe social, densidade urbana, como é que está sendo pensada a estratégia de vacinação? E terceiro, se outros laboratórios públicos também estão sendo pensados no sentido de capacitá-los a essa produção, porque seria importante para aumentar a nossa capacidade produtiva a gente envolver outras plantas fabris para que a gente possa ter uma capacidade maior. Eu vejo aqui a Fiocruz, vejo o Butantan como potências nessa capacidade produtiva, mas penso que há outros laboratórios públicos que podem ser capacitados para essa mesma função. Então, eu pergunto se isso já existe na estratégia, se está sendo pensado, e quais são esses laboratórios, e também, novamente, cronograma de investimento financeiro para esse sucesso de produção da vacina brasileira. No mais, presidente, é dizer da importância da comissão, da importância da iniciativa, da importância das parcerias que estão sendo construídas com a Unifesp, essa universidade tão importante, com o setor privado que apoia e que vai sustentando essa possibilidade, e também a embaixada do Reino Unido, que nesse momento se faz presente aqui na sala. Obrigada, presidente. Vai avaliar essa eficácia da vacina. E nós esperamos, sim, que a eficácia seja significativa quando se faz o cálculo da população, o cálculo estatístico para esse tipo de estudo. Nós esperamos, sim, uma diferença significativa entre os braços, e essa diferença, espera-se que seja no mínimo de 50%. Inclusive, um dos guias publicados recentemente pela Agência Regulatória Americana, o FDA, considera como critério mínimo de eficácia para essas vacinas uma proteção minimamente de 50%. E para esse estudo específico, a nossa esperança é bem maior do que essa. Os dados que nós temos são mais significativos, temos uma esperança que isso seja mais impactante do que o número ao redor de 50%, conforme citado. Mas essa magnitude de impacto, realmente, a gente só verá durante a avaliação desses resultados. Gente, o processo será feito em duas etapas, deputada. O primeiro será a transferência de tecnologia para a produção da vacina, e no segundo momento, que nós também já estamos começando a discutir com a Fiocruz, a transferência de produção de IFA. Então, os dois processos de transferência de tecnologias estão sob a mesa, e estamos já discutindo e preparando todo o contrato para ser firmado com a Fundação Oswaldo Cruz em relação a esses dois processos de transferência de tecnologia. Um trabalho seminal do sociólogo Norbert Elias que nos permite pensar a interdependência dentro da sociedade, entre os vários países, numa crise sanitária como essa. de fato, todos podem contrair a doença, ainda que tenhamos recursos diferentes, como foi bem colocado aqui também. Essa interdependência nos coloca no compromisso não só de solidariedade, mas de uma ação necessária para a proteção de todos, de um trabalho integrado em nível global. Na região das Américas, e concluo com isso, com essa frase, é muito importante pensarmos essa solidariedade, pensarmos junto com a Organização Pan-Americana de Saúde e também com a AMS, a possibilidade desse esforço, como eu coloquei aqui, de produção, de desenvolvimento, poder efetivamente ser compartilhado. Não podemos pensar de forma isolada, temos que pensar de forma integrada, temos que pensar em melhorar nossas respostas às emergências e temos que ter todo o trabalho para acelerar ao máximo um produto tecnológico de ciência tão importante como a vacina. Então, são dois pilares, ciência, tecnologia, inovação e o sistema único de saúde para garantir todas essas dimensões e o acesso à população.